Ainda falando de economia aqui com a Elayne, o Rio Grande do Norte vai receber a primeira fábrica daquela marca chinesa, a Xi'in, ou Xi'in no país, que eu fiquei um tanto falando Xi'in, mas é Xi'in. É, eu também falava errado. Assunto que é destaque no site da CNN, um acordo entre a empresa e o Estado foi anunciado depois de uma reunião com o presidente Lula. A produção será feita em parceria com a Companhia de Tecidos Norte de Minas, que tem uma fábrica em Macaíba, que é a cidade bem pertinho de Natal, da capital. Segundo a governadora Fátima Bezerra, a empresa também vai contar com costureiros no interior do Estado. A operação deve começar agora em julho, lembrando que o compromisso assumido com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é chegar a 2 mil fábricas no Brasil e gerar mais 100 mil empregos.